A vibração do argentino Federico Molinari Olha o argentino, foi muito bem esse abraço aí no pai dele, o pai dele é Fernando Molinari que é o treinador dele, vibrou ali com a apresentação, mas foi uma apresentação realmente impressionante Molinari conseguiu evoluir mais ainda a série que ele apresentou na etapa da Copa do Mundo de São Paulo fixando as posições com tranquilidade, fazendo os requisitos, olha, movimento dinâmico, seguido os exercícios de força saída em duplo mortal com uma pirueta, cravou a saída comemorou bastante a apresentação e ele e o Arthur Zanetti são atletas que conseguiram realizar exercícios com o nome dele então tem Molinari na prova de argolas e tem os Zanetti na prova de argolas, foram eles que criaram esses elementos A expectativa da pontuação da Ana Gomes, ela atua, ela fica na tática colocação com a nota de 13,900 justamente ela não gostou muito da pontuação Olha o Zanetti, cumprimentando o Molinari, dando um abraço, né, no argentino, nossos vizinhos sul-americanos essa situação, portanto, das barras paralelas assimétricas Bom, agora um representante do Canadá, Nelson Sopiak, é a sétima a se apresentar das paralelas e vocês vão se apresentar da plant »Cuba, é a sétima a se apresentar, não é uma data que a gente se apresentara Muito aplaudida, Madison Copiach. É a nu capricha essa série, hein? Aliás, o nível da paralela está bem alto. As ginástrias estão apresentando séries com várias largadas. Olha, esse é um mortal para a crença Madiegue, com as pernas unidas. Aí o Pax, que é um mortal para trás, pegando na barra baixa. O giro acelerando para fazer a saída. A saída em Socarara, que é o duplo mortal, com uma pirueta grupada, travou a saída, travou a série. A pontuação agora do Molinari, quarta posição, né? Você vê, justamente, que ele não curte. Ficou decepcionado com a nota dele, né? Enquanto todo mundo ali com notas bem altas, sai uma nota que ele achava, né? Que, de repente, poderia estar um ou dois décimos acima. Decepcionou. Alexis Torres. O porturiquenha se apresenta e logo após ele nós teremos Arthur Zanetti. O porturiquenha se apresenta e logo após ele. O porturiquenha se apresenta e logo após ele. O porturiquenha se apresenta e logo após o paláter nesse aparelho. Carta apresentação, Robe. Viu tirar o chapéu? A argola está com um nível alto demais. Os portorriqueiros têm grande tradição nesse aparelho, você acompanha aí de novo a série dele. Uma malteza, tomada de impulso, duplo mortal grupado, duplo mortal carpado, fixou a posição de Cristo, mantendo os dois segundos exigidos pelo código, fez saída com dupla pirueta grupada, pouco a pouco ele não cravou ali a aterrissagem, perdendo um pequeno desconto na sua nota de execução. Nós já estamos vendo o brasileiro Arthur Zanetti se preparando. Antes do Zanetti, nós teremos a venezuelana Jéssica Lopes Arouche se apresentando nas barras acimétricas. A apresentação da copia é consistente apenas para a gente da posição, o que garante no mínimo para a Gal e a medalha de prata. Vai depender da apresentação da Arouche, enquanto nós vamos mostrar para você. Arthur Zanetti, daqui a pouquinho se apresentando nas argolas. A última atleta a se apresentar hoje nas acimétricas, Jéssica Lopes Arouche. A última atleta a se apresentar hoje nas acimétricas. Agora ela sim abre um sorriso, Jéssica Lopes Arouche, da Venezuela. Candidata ao código, esta venezuelana que treina nos Estados Unidos com um treinador brasileiro, fez uma prova maravilhosa. Ali um católico às pernas unidas, saque para a barra baixa, que é aquele mortal para trás. Agora o voo para a barra alta seguido de oitava parada, meio giro, vamos ver se vai mostrar as duas largadas. Aí olha, ela faz a troca de tomadas e não, e faz a saída. Belíssima prova, hein? Execução toda dentro dos parâmetros decididos pelo código. E agora nós vamos à grande expectativa do dia, ao campeão olímpico, o brasileiro Arthur Zanetti, na esperança de uma medalha de ouro para o americano, de realizar o seu sonho. Alex Sorris fica na quinta pública com a sua notas. Vamos ao último atleta do dia, o brasileiro Arthur Zanetti. Muito aplaudido. O brasileiro Arthur Zanetti O brasileiro Arthur Zanetti Um absoluto espetáculo apresentação do Zanetti, André João. Mega super demais essa apresentação, hein? Que maravilha! O público aplaudiu durante a prova, com o primeiro zinato aplaudido durante o exercício, as pessoas reconhecem, né, o que é a superioridade. Olha aí a repetição da série dos Zanetti, ele fazendo ali a prancha. Agora ele faz um giro e para na malteza. Você vê que a argola não balança. Dois duplos mortais e o Cristo. Olha o esforço que o Zanetti estava fazendo na busca dessa medalha, hein? E aí você acompanha a saída em duplo mortal, uma pirueta, cravadíssima saída. É só sair para trás. A pontuação, por enquanto, 15.525 do Donald Wittenberg. Lembrando que o Zanetti conseguiu 15.800 da apresentação por equipe no primeiro dia da competição dos atletas brasileiros. Ele faz hoje o final de que está contente com a sua apresentação. Nós vamos à expectativa da pontuação agora da Jessica Lopes-Arochi, que vai definir a pontuação geral. Ela conquista a medalha de prata com a sua apresentação. Tira a segunda posição a Miriam Rambler, que cai para a terceira colocação. A Rachel Gawie é medalha de ouro. A americana Rachel Gawie, medalha de ouro. O Arochi é medalha de prata. E a americana Rambler, medalha de bronze. A expectativa da nota. A senhora Arthur Zanetti, realiza o seu sonho do ouro pan-americano. Aí o Leonardo Cinco, que é o coordenador da seleção brasileira. A conquista da medalha de ouro que faltava para Arthur Zanetti. Ele já comemorava, só agora que o ginásio percebe que a medalha de ouro foi para o brasileiro, que vibra bastante. O nosso campeão olímpico, o campeão mundial, Arthur Zanetti. Donald Wittenberg, é medalha de prata nas argolas. E você está já escutando a trilha da vitória aqui do Esporte Vida. A conquista de uma medalha realmente imporcentíssima. Uma medalha que era o sonho do Arthur Zanetti. Sempre durante as nossas transmissões, nós falávamos e relembrávamos que muitos atletas, aqueles principais atletas internacionais, acabam optando por não participar do pan-americano. Não foi o caso do Arthur Zanetti. Eu sempre disse desde o início que gostaria de realizar esse sonho, mesmo já sendo um campeão olímpico, mesmo já sendo um campeão mundial, de conquistar exatamente isso aí. O lugar mais alto na pontuação, o lugar mais alto no pódio, 15,725. É campeão, chama-americano, Arthur Zanetti. Donald Wittenberg, medalha de prata. E o cubano, Manvique Lardouet, medalha de bronze. Vamos acompanhar a pontuação agora das barras paralelas assimétricas para a última atleta que se apresentou. A gente vai vendo aí a confirmação da Rachel Gowey. Gowey ficou com a medalha de ouro com 14,725. A venezuelana, Gérpica López Arotia, ficou com a medalha de prata. E a outra americana, Miller Humbly, com a medalha de bronze. Você vai vendo a câmera do Sport TV, a nossa câmera exclusiva, mostrando para você imagens exclusivas do brasileiro Arthur Zanetti. Vamos rever a prova do Arthur Zanetti agora com a análise do André João, através das nossas imagens exclusivas, para você ver novamente. Gilson Amado, nosso repórter cinematográfico, trazendo para vocês imagens exclusivas do Arthur Zanetti. A gente viu ali o técnico Marcos Goto colocando o atleta na argola. O atleta tem que começar a fazer apresentações sem a tomada de impulso. Agora, no queimamento, gente, o povo aplaudiu no meio de tão difícil que é esse exercício. Agora, você vê a tomada de impulso, a parada de mãos, a argola totalmente parada. Balança a prancha, masca os dois segundos. Faz um giro para trás e fixa a malteza. Vai direto para o cristo, ombros exatamente na altura da argola. Toma impulso, dois mortais para frente, caçados, e marca um cristo no final de um exercício dinâmico. Agora, você vai ver a tomada de impulso, sob elevação traseira. Nesse momento é que eu acho que ele perdeu ali alguns décimos, um pequeno desequilíbrio, está cravado numa prova sensacional a sua zanete. Toda comemoração ali com o treinador, Marcos Goto, Marcos disse que os atletas estão realmente correspondendo, estão fazendo o que foi planejado, inclusive estão fazendo além das expectativas dos treinadores. Agora, o abraço no coordenador da seleção brasileira, o Leonardo Cinco, e nos adversários também, né, que se compraternizam ali todos juntos. A fisioterapeuta do Brasil, a GV, a Liola que faz um trabalho tão bacana de recuperação, ajudar o atleta a se recuperar de lesões. E já já vamos ter a cerimônia de entrega das medalhas. E nós vamos ter, sim, a execução do Hino Nacional Brasileiro, hoje aqui no Coliseu de Toronto. A primeira medalha de ouro do Brasil na ginástica artística. O Brasil conquistando o ouro tão esperado. O Brasil conquista o ouro pan-americano na ginástica artística. Lembrando que o Brasil chega ao seu oitavo ouro nos Jogos Pan-Americanos. É o primeiro ouro da ginástica brasileira. O Brasil, com esse ouro, assume a segunda posição na tabela da ginástica artística. Atrás apenas dos Estados Unidos, exatamente por termos de empate contra a equipe canadense. Nas medalhas conquistadas de bronze. Tem duas de bronze contra uma de bronze do Canadá. Você vai vendo aí as argolas que levaram ao alto do pódio o brasileiro Arthur Zanetti. Lembrando que amanhã nós teremos brasileiros também nas finais. Nós teremos a prova dos saltos, a prova da traje, a prova do solo, as barras paralelas e a barra fixa também. Teremos sete atletas brasileiros participando amanhã do último dia da ginástica. E que dia hoje? Um dia de medalha de ouro? Um dia da realização de um sonho. A realização de um sonho de um campeão olímpico e um campeão mundial transforma essa medalha de ouro para o americano numa medalha muito especial e dá um valor incrível a esse torneio que muitas vezes é deixado de lado por grandes nomes do esporte em geral, Andréia. É verdade. A gente viu até que os americanos trouxeram a sua principal equipe no masculino, mas não trouxeram no feminino. Isso vai acabar porque o campeonato cano-americano vai passar a ser classificatória para os Jogos Olímpicos a partir do próximo ciclo. Então, esse negócio de não trazer atleta vai acabar. O Arthur foi maravilhoso. Muito bom. Nós estamos vendo novamente a apresentação do Arthur Zanetti. Apresentação que teve algum tipo de problema. Foi algo realmente muito pequeno.